Eu sou aqui no Central Park, em Manhattan, na cidade de Nova York, onde eu acabei de sair da reunião e vi direto para cá, isso porque eu tive um insight durante essa reunião, um insight que me levou há 11 anos, mais ou menos, no tempo, onde eu era aluno de teatro e eu lembro muito bem que durante as aulas de teatro, a gente tinha uma professora de dança que sempre nos fazia fechar os olhos e imaginar e pensar um futuro em algo que a gente pudesse relaxar dentro dessa imaginação. Eu me lembro muito bem que durante essas sessões eu ficava me imaginando de terno e gravata na reunião. Ainda bem que eu não uso terno e gravata porque não é muito o meu tipo, mas isso queria dizer que o meu objetivo, o que me trazia relaxamento, era a sensação de ter conquistado aquilo que eu queria buscar. Eu já vim para Nova York mais ou menos umas 15 vezes desde 2013, só que eu nunca havia pensado nisso, eu nunca havia pensado em vir para cá, em experimentar o que eu estou experimentando com o senso de conquista. E durante essa reunião eu me remeti muito a isso, eu me remeti a esse tempo e eu pensei o que eu havia conquistado nesse momento. E como a gente não celebra essas pequenas conquistas. Isso porque quando a gente tem um objetivo final, como eu sempre falo, a gente precisa quebrar esses objetivos em pequenas ações. Só que essas ações que a gente vai caminhando em direção a esse objetivo, ela precisa ser celebrada também. É preciso parar e pensar o que foi feito até agora para ter essa conquista, para você ter a consciência de que você está no caminho certo. Eu sempre cito Clarice Lispector em todas as minhas palestras quando eu falo de carreira, de profissão, de desenvolvimento. A direção é mais importante que a velocidade e você vai ouvir isso em vários outros vídeos que eu vou colocar aqui. Isso porque eu quero que você tenha o mindset correto em relação ao seu objetivo. Como eu falei anteriormente, eu já vim várias vezes para Nova York, mas nunca me dei conta da conquista que é estar aqui hoje. E o insight veio no momento da reunião onde estavam mais ou menos seis americanos numa sala comigo, pedindo informações sobre o que eu já conhecia, sobre o conhecimento que eu poderia trazer para que eles pudessem tomar uma decisão melhor. Eu olhei para o lado, era uma parede espelhada, a gente poderia ver outros prédios, a gente poderia ver o trânsito também. Eu me senti dentro de um filme chamado Diabo Veste Prada. Se você não assistiu esse filme, eu indico que você assista hoje à noite para você ter a dimensão do que eu estou falando. Onde esse senso de conquista, esse senso de crescimento profissional, desse ambiente que eu sempre quis estar e eu consegui estar naquele momento, como em outros momentos, mas eu nunca parei para me dar conta. E eu acho que o insight que eu quero passar para vocês é justamente esse, é se dar conta do progresso que você está fazendo. Seja ele pequeno, seja ele grande, a direção é que importa, como eu falei anteriormente. E hoje eu consigo tangibilizar essas conquistas que eu vou tendo todos os dias, todos os momentos que eu vou exercendo aquilo que eu busco. 2017 está batendo aí na sua porta e quando eu lançar o próximo vídeo já vai ser 2017, né? A gente está um pouco na semana aí do ano novo. E o que eu desejo para você, além do que todo mundo já desejou, é que no próximo vídeo, quando você assisti-lo, eu quero que você seja uma pessoa diferente do que você está sendo nesse momento. E isso pode ser alguém que simplesmente sentou e planejou melhor os seus objetivos, olhou para o lado e entendeu que a direção que está indo é a direção correta e principalmente alguém que celebra toda e qualquer conquista independente do seu tamanho. E aí? Legal conteúdo? Obrigado. Obrigado.